Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Embora muitos servos de Deus comecem seu ministério de maneira maravilhosa, perdem o impulso e encontram um final deprimente. Quando vejo alguns servos de Deus abandonar o ministério, pelo qual se esforçaram tanto, meu coração sofre por eles. Entretanto, há boas razões que os levaram a não continuar seu ministério. A maioria deles deixou de tomar cuidados com certos perigos que produzem tal desastre. Existem três coisas que devemos ter em mente. Em primeiro lugar, os servos de Deus precisam estar sempre alertas quando se trata de relacionamento pessoal. Claro que os servos de Deus precisam ter amor pelos membros de sua congregação. Entretanto, existem certas linhas que nunca devem ser ultrapassadas. Os servos de Deus são portavozes de Deus e precisam permanecer santos em todas as coisas, incluindo sua vida pessoal e seus relacionamentos. Quando o servo de Deus se torna íntimo demais de alguns membros de seu rebanho e entra num relacionamento pessoal, além do protocolo pastor-ovelha, o relacionamento torna-se aquele que não é santo. Os relacionamentos pessoais nem sempre são felizes e bons. Às vezes, até mesmo dois bons amigos veem-se em divergências. Não importa quão íntimo você pensa ser de um dos membros de sua congregação. Um conflito surgirá mais cedo ou mais tarde. Quando surgirem tais conflitos, o membro não tem nada a perder em comparação ao pastor, mas pode ser um grande golpe para o pastor. Você pode até mesmo ver-se forçado a deixar o ministério. Há um velho ditado na Coreia que diz as pessoas e as montanhas são mais bem vistas de longe. Quando vemos uma montanha cheia de árvores de longe, ela de fato parece majestosa. Entretanto, quando entramos nela, existem muitos galhos secos em desordem na montanha. Podemos até mesmo encontrar animais mortos aqui e ali. À medida que andarmos mais, iremos ver buracos no chão ou depressões causadas por deslizamento de terra ou coisas desse tipo. As pessoas são, em grande parte, a mesma coisa. Quando olhamos para elas de longe, vemos somente as boas coisas a seu respeito. Mas quando nos aproximamos mais, vemos mais de seus defeitos. Montanhas e pessoas devem ser vistas com certas distâncias para desfrutar sua beleza. Os servos de Deus devem evitar um relacionamento pessoal íntimo demais com os membros de sua congregação. Quando suas faltas se tornam visíveis em suas relações próximas, isso é o começo de uma espiral descendente. Você cavou sua própria sepultura. Os servos de Deus devem manter sempre certa distância dos membros de sua igreja. Dessa distância segura, eles devem observá-los com o amor de Jesus Cristo. Alguns servos de Deus, que têm amigos do tempo de escola em sua congregação, continuam se reunindo com eles. Diz-se que o servo de Deus deve manter a distância até mesmo os irmãos de sangue. Por que isso? A Bíblia nos diz que um profeta não é bem-vindo em sua própria terra. Quando os servos de Deus voltam para a sua cidade de origem, muitos vizinhos o saudam, dizendo Você não é o menino do fim da rua? Como você está? Em vez de reconhecê-lo como um servo de Deus, ele ainda é lembrado como o menino do fim da rua. Isso dificulta a um servo de Deus ministrar em sua própria cidade. Não é fácil aos seus amigos de escola o reconhecerem como um servo de Deus. É muito mais difícil para você ser ministro deles. Mais que tudo, quando se trata de relacionamentos entre sexos diferentes, os servos de Deus precisam ter uma linha clara. Nunca devem entrar até mesmo no menor relacionamento com uma pessoa do outro sexo. Isso transforma-se numa armadilha do diabo, forçando o pastor a deixar o ministério. Satanás está sempre procurando maneiras de nos engolir. Quando baixamos a guarda, o menor que seja, Satanás abre caminho e deixa cair sua armadilha. Quando, por circunstâncias inevitáveis, você estiver com outra pessoa do sexo oposto, até mesmo num trabalho de evangelização de rua, precisa estar de sobreaviso. Nunca permita que surja a ocasião de precisar se encontrar com uma pessoa de sexo oposto num lugar reservado. Embora não tenha cometido nenhum pecado, você poderá se ver no centro de acusações difamatórias. Essas acusações são quase impossíveis de despessar por completo. Certa vez, um servo de Deus foi a uma loja de departamentos com sua filha mais velha, que estava se preparando para o casamento. Infelizmente, como o pastor havia se casado um tanto jovem, os dois pareciam mais irmão e irmã do que pai e filha. A filha estava alegre porque tinha pouca oportunidade de ir às compras com seu pai. Ela, agarrada ao braço do pai, estava muito alegre. Não demorou muito para um boato começasse a circular de que o pastor tinha uma amante oculta com quem ele se divertia fazendo compras. Muitas pessoas cochichavam. Que horrível! Isso é uma verdadeira vergonha. Vergonha mesmo. Logo, o rumor chegou aos meus ouvidos e tive a oportunidade de me encontrar com ele e perguntar-lhe a respeito do boato. Ele me explicou exatamente como o rumor havia começado por alguém que o tinha visto nas compras com sua filha. Se o episódio tivesse relação com um cristão leigo, não teria se transformado num rumor de tal magnitude. Entretanto, como tinha sido um servo de Deus, o rumor começou a ficar fora de controle. Tais rumores equivocados podem começar até mesmo de uma atividade inocente, como ir às compras com sua filha. Um servo de Deus precisa agir com absoluta cautela para evitar um contratempo como esse. Em segundo lugar, os servos de Deus precisam ter cuidado especial quando se trata de assuntos financeiros. Os servos de Deus nunca devem entrar em algum relacionamento financeiro com um membro de sua congregação. Os relacionamentos financeiros com um membro da igreja é outro perigo que pode destruir ministérios. Um dos servos de Deus de nossa denominação teve de desistir do seu chamado por haver entrado num relacionamento financeiro com um dos membros. O servo de Deus tomou dinheiro emprestado de vários membros e não pôde pagar. Os membros da igreja, irritados, demoliram com raiva a igreja e ainda vieram até a mim exigindo que o compensasse, já que eu era o superintendente das assembleias de Deus coreanas. Por essa razão, o pastor deve manter distância de dinheiro. Satisfeito com o que tem, deve desempenhar sua obrigação com responsabilidade. Um servo de Deus não deve também fazer comentário sobre quem tem dinheiro para emprestar, nem tornar-se intermediário ou fiador de um empréstimo. Vá a fulano de tal, ele sempre tem dinheiro para emprestar. Se a pessoa que toma emprestado não consegue pagar o empréstimo, o servo de Deus se verá numa situação com força suficiente para destruir o ministério. quando se trata de dinheiro, os servos de Deus precisam conservar absoluta integridade. Não se pode adorar a Deus e ao dinheiro. Jesus Cristo disse não se pode servir a dois senhores. Quando Jesus ordenou que seus discípulos fossem e pregassem, disse-lhes não levem sacola para a viagem, túnica extra ou sandálias ou bordão, na realidade, Cristo estava dizendo para não ter posses além das necessidades básicas. Os servos de Deus devem superar e não ficar tão apegados aos bens materiais. Dirijo frequentemente cruzadas em igrejas fora do país. Algumas igrejas entregam-me em envelopes contendo dinheiro como agradecimento embora outras não o façam. Para mim não importa se elas fazem ou não. Pregar o evangelho é o meu chamado e apenas faço o trabalho para o qual fui designado. O pastor deve se dispor a sacrificar a vida neste mundo pela glória vindoura. Ele não é chamado para ser um servo de Deus com o objetivo de ficar rico. Não deve dirigir o ministério com o propósito de lucro. O único propósito do ministério deve ser a glória de Deus. No entanto, você precisa de dinheiro para dirigir o seu ministério. Não precisa? Sim, claro. Mas, você não precisa se preocupar com nada. Deus o suprirá com tudo o que necessitar quando for necessário. Quando dei início à minha igreja, eu não tinha nada e tive de lidar com grande dificuldade financeira. Percebendo as dificuldades que estava enfrentando, um americano ofereceu-se para ajudar, mas recusei. Se dependesse de sua ajuda, minha fé teria sido colocada em risco e se sua ajuda fosse interrompida, eu cairia como um castelo de cartas. Desde o início do meu ministério, quando precisava de recursos, ajoelhava-me e orava. Quando fazia isso, Deus sempre me dava o que eu precisava. Até mesmo quando estava construindo esta grande igreja, a igreja do Evangelho Pleno de Oido, nunca fui ao exterior em busca de ajuda financeira para custear a construção que pode ser concluída pelos membros da nossa igreja na dependência de Deus e pela união de seus esforços. E em terceiro lugar, os servos de Deus precisam ser cuidadosos com as palavras que falam. Alguns servos de Deus governam os membros de sua igreja de maneira muito rude. Não se trata de uma boa atitude para um servo de Deus. Isso pode fazer que os membros de sua congregação entreguem os pontos. Além disso, tal atitude surge do orgulho e da arrogância mais do que qualquer coisa. No início do meu ministério também cometi esse erro. Inconscientemente tratei os membros da congregação de maneira rude. Então o pastor Jaciu Xoi veio até mim e corrigiu-me. Percebendo meu erro, arrependi-me perante o Senhor. Alguns servos de Deus falam de maneira rude e quando estão entre eles o fazem de maneira franca e amigável. Às vezes um pastor se vê falando palavras sem formalidade quando se dirige a outros pastores ou membros de sua igreja. Isso não é algo desejável. Como os servos de Deus são porta-vozes de Deus devem sempre ter certeza de que as palavras que saem de sua boca refletem a santidade do seu chamado. Todos os servos de Deus precisam examinar a maneira de falar e sempre tentar usar palavras delicadas para a glória de Deus. Os servos de Deus devem sempre tomar cuidado com os relacionamentos pessoais, assuntos financeiros e sempre usar palavras que reflitam a santidade de Deus. Os que aderem a esses princípios conseguem liderar seu ministério com facilidade e de forma alguma serão difamados. Portanto, mantenha isso sempre em mente ao liderar seu ministério. Desejo que você se torne um bom servo de Deus, sempre usado com mérito pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações todos os dias. São postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs nos vemos nos próximos vídeos. Amém!